De profissão, você hoje é um, se não a maior referência de astronomia no YouTube em criação de conteúdo, mas essa não é a sua profissão de verdade, né? Sua profissão, assim, né? Isso é muito curioso pra mim, porque você pode falar muito do que tem fora da Terra, mas a sua especialidade é o que tem dentro da Terra, não é? Minha especialidade é, cara. Eu sou especialista em procurar petróleo, na verdade. Caraca, olha só que loucura, mano. Porque tem muita gente que é revoltada no sentido de, tipo, pra que gastar dinheiro pra saber o que tem lá fora, se a gente não sabe nem o que tem aqui dentro. Só que ninguém sabe a dificuldade que é, né? Pra procurar as coisas dentro da Terra. Isso mesmo. Então, na verdade, eu até falo pouco, né? Da minha profissão mesmo. Mas é, eu trabalho com petróleo, entendeu? Trabalho pesquisando aí onde que encontrar, como produzir da melhor forma possível e tal. Na verdade, eu trabalhei a minha vida inteira. Trabalho mesmo com isso. É loucura, porque você conhece o Vlad do Área Secreta? Conheço. É geólogo. É. Tu dá pra entender? Esse dia eu tava brincando com ele, falando um monte de coisa. Eu falei, mano, como é que tu sabe essa parada toda aí? Tu não sabe de nada. Brincando com ele, ele falou, pô, eu sei sim, eu sou geólogo. Eu falei, retiro o que eu disse, calei minha insignificância, calei minha boca. Me desculpa, você sabe todos os elementos da Terra. Não, isso é engraçado, né? Porque a gente acaba falando menos daquilo que a gente, né? Tem essa... Que a gente tem propriedade pra falar. Tem propriedade pra falar, exatamente. Mas é isso aí. Trabalhei, trabalhei embarcado muitos anos, entendeu? Embarquei em plataforma, navio e tudo. E trabalho com pesquisa. Faço pesquisa aí. Você era aquele cara que mapeava onde é que tinha o petróleo? Isso aí. Construi modelos 3D, da onde que tá o petróleo. E da melhor forma de tirar.